Pega! Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é a virtude dos fracos Eu não sou daquele... Tô felizão Os moleque na quebrada tão focado Nos cabelos dando um tato Nos parceiro pra ficar lidão Salve, salve rapaziada! Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like aí, pode crer rapaziada Se inscreva no canal do botão vermelho Ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V Trazendo mais episódios de vida real aí pra vocês Certo rapaziada, aquele naipão E rapa, tamo indo pro trampo, certo? De manhãzinha Tamo indo de santanão mesmo, daquele naipo Mas antes de você assistir o episódio até o final Bora bater uma meta de 500 likes nesse vídeo Pode crer? Então pra você que não deixou o like ainda Mano, deixa o like aí Bora bater 500 likes daqui de naipão E também eu vou pedir pra você deixar o comentário aí abaixo Certo rapaziada? Deixa o comentário aí abaixo também Segue nós lá no Instagram que vai estar na descrição E é só marcha rapaziada Vamos constar lá pro trampo lá Hoje eu vou pegar um caminho meio que diferente Tô com vontade não de pegar a pista Porque eu tô com medo rapaziada Tô com medo de ter uma blitz ali E os caras prenderem meu carro Porque aqui o bagulho tá todo irregular esse carro rapaziada Falar pra vocês hein Documento não tá bom, tá baixo, tá com somzão Então se os caras pararem É na hora Tem que ir lá no despachante ainda lá Resolver esse bagulho de documento Tem que conversar com o dono dele Tá foda rapaziada, tá foda Mas aí Vou mexer no carro aos poucos né mano E contando com a sorte aí Pôs precisando parar nós Porque eles param se está ligado E rapaz, hoje quando eu voltar do trampo Mano, eu vou vir direto pra casa Dá certo né fio, é bom É, eu vou vir direto pra casa Vou pegar a CBR E vou encostar na casa do parceiro lá Pra tá pegando a R1200 dele rapaziada Vou ficar esse final de semana aí De R1200 certo Vou pegar a emprestada bichona Pra fazer aquele girosão mano Brabo né E gravar alguns vídeos aí pra vocês também Só macho caminhão mano Só atrasando nós ali Não dá pra passar rapaz Isso que é foda Vai fora parça Só marcha rapaziada Escutando o sonzinho básico aí Desviando das buraqueiras aqui Dessa quebrada E o lugar pra ter buraqueira é aqui hein Fala pra vocês E rapaz, eu tô passando em algum sinal Sinal vermelho Porque mano Não tem necessidade de eu ficar parando aqui de sinal parça Ali não tem radar nem nada Então meu carro tá sem placa Não é sem tron então Mano Eu faço mesmo Tô nem vendo Poucas de ideia Será que tá correndo? Mano Depois que eu dei uma baixada nele rapaz Tipo Dei mais uma baixada nele Coloquei o som Mano Ele não tá correndo muito não rapaz Vou falar pra vocês Mas ele não tá correndo muito não Tá meio Manco esse carro mano Tá meio manco Mas aí rapaziada Chegamos aqui no trampo certo Quando for mais tarde aí eu volto com vocês E mano O cara nunca fica aqui o segurancinho Mas aí Mais tarde eu volto com vocês aí Quando tiver saindo do trampo Pode pá É nóis Bora meter marcha pra goma né rapaziada Logo agora que o sol esquentou hein Falar pra vocês Mas aí o santanão bem baixo mano 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 Eu tenho que rezar pra me trombar comando Pá Não ser enquadrado Porque se eu for enquadrado Tem que ter lá Vem parça Por causa de ser liberado Porque aqui tá todo irregular Parça É louco Não tá no meu nome Nossa mano Tô em choque rapaz Mas aí eu coloquei o aparelho de sol aqui na frente Tava lá atrás antes Aí eu coloquei aqui na frente Porque no último vídeo não deu pra colocar ele aqui Mas eu coloquei Esses dias aí parça O somzinho agora tá forçando aquele naipão Que filézão Mano Eu tô vindo agora pra esse caminho rapaziada De moto é meio perigoso de madrugada Mas eu arrisco vir por aí mesmo É mais rápido Não tem que pegar avenida nem nada Então vem parar na porta do trampo mano Eu tava indo por outro caminho Aí um parceiro meu lá do trampo me indicou Aquele caminho ali Você viu a tiazinha dançando do carro rapaz Dá atenção Mano Tem que ir lá colocar isso O filme desse carro mano Não sei se eu lacro ele rapaz Tô pensando hein Imagina o santanão lacrado Ai cara É buraco que ele é foda hein Se tivesse com as 17 aqui já era E aí rapa mano A câmera nem tava gravando Parou de gravar bem ali no semáforo Bem ali atrás Mas eu aproveitei que parei aqui no posto Botei pra gravar de novo aí Mostrar o santanão de dia como que tá Mano Deu a sujeira ali parça Lá no trampo Não sei o que aconteceu aí Mas o balde tá sujo aqui na frente Chegou só uma lanterna Um barro sei lá rapaz Mas aí bora encostar pra goma lá Vou jogar uma água nesse carro aqui Que essa sujeira aí na frente Não vai ficar não parça O carrinho aqui tá filé Eu não tô andando com ele sujo não Em falar pra vocês Ele tá ligado igual louco de carro cachorro Só marcha rapaziada Tamo chegando na goma já Vou tirar um descanso ali De uma hora Meia hora E depois eu vou encostar na casa do parceiro lá Pra tá pegando a R1200 rapaziada Pega a R1000 lá E mano Vamos ver aí rapaziada Qual que vai ser a fita né mano Fica um final de semana Uma semaninha com essa R1200 Tá ligado Vamos ficar uma semana com essa R1200 Daquele Nike E vamos ver como que vai ser a experiência De ficar com essa moto rápido Que o somzinho tô orando parceiro Mano agora que eu coloquei só nesse carro Mano Vocês não vai ver um vídeo Que não vai ter Não vai tá tocando um outro Só gravizar um monstro Tá ligado Mano olha o cara fechando Rapaziada pra que perder O episódio de ontem Mandar atençãozinha lá pra nós Meu YouTube acabou bugando Vídeozão aí Mas dá nada não Eu vou deixar meu carro hoje Aqui na sombra mano Pegar contra a mão mesmo Dá nada Vou deixar o carro aqui na sombra Aqui rapaziada Dá uma tensãozinha Olha o que tá sujo hein Mas dá nada não parceiro Depois nós jogamos uma aguinha no bichão aí Pra ficar daquele jeito Pode crer Tá ali a 99 a CBR mano É Eu vou pegar a R1200 E já vou aproveitar Vou desmontar as bananinhas O paralama dessa moto aqui Rafa Vou desmontar o paralama E as bananinhas Pra tá Levando lá Pra tá pintando mano Eu tô adiantando Tô enrolando um cara lá mano Tô falando pra ele Que eu vou levar as peças Que não levo Mas é isso aí mano Bora pegar a CBR aqui Deixa eu já puxar aqui pra frente Deixa ela aqui na frente Que já já não vai lá levar pro mano lá né rapa Vou levar lá pro mano lá É só marcha rapaziada Aí saca Como foguetão pra fora Só marcha agora Mano a bichinha que tá limpa hein Falei que ia tá lavando ela no final de semana Mas não resisti mano E meti marcha parceira Vê a bichona A bichona tá bem nova tá Zera Zera Mas era que essa não tem rapaziada Mas era que essa aqui não tem Pra falar pra vocês Vamos lá levar a CBR pro mano Pegar a R1200 Ficou assim mano Que a R1200 Vai fazer Será que eu vou gostar da Do foguetão mano Será que eu vou gostar Se eu gostar Você está ligado né rapa É capaz de eu trocar a CBR Juntar um dinheiro aí Tem que juntar muito dinheiro Pra tá pegando a R1000 Eu peguei essa É porque eu peguei esse CBR Não preço tá ligado Eu paguei 26 mil Eu acho E os cara vende CBR Por 31 mil 32 tá ligado Mas eu peguei essa aqui No preço Deu a sorte do caralho Mas o foda Quando eu peguei ela rapa Não tava funcionando nada Neném farol Tava daqui de naipe Mas eu só coloquei o farol mesmo Não arrumei painel ainda Mas aí dá nada Ficou com a gasolina aqui Porque o palco tá no osso Que eu tô ligado Ali não tá funcionando mais Gasolina dessa moto tá no osso Parce Não ando com ela todo dia Então não coloco muita gasolina né rapa Atençãozinha Essa visão rapa A betona Não tá muito raspada Mas tá ligada né rapa Colocamos aquele DELAO né rapaziada Estranzeira é foda né rapaziada Sempre vai colocar DELAO nas motos Só que aqui DELAO não compensa muita coisa não hein Porque DELAO mesmo só pra tá chegando na casa do bichão mano Chegar lá ele se vira pra colocar gasolina nessa moto Eu não vou colocar gasolina Eu não vou colocar gasolina na moto dele que eu tô ligado E é outra rapaziada Tuta coisa mano Tô mandando muito grau com essa moto não mano Não tô mandando muito grau com essa moto Sei lá parça Não tô pegando ela uns dias aí pra mandar uns graus tá ligado É de hoje aí que eu não tô mandando grau nela já Mandar quebrado que o bichão mora rapaziada É só carão parça Que era a nobre da cidade Vou encostar aqui na casa do bichão aqui Já vou dar um salvão nele já A casa anda do bichão rapaziada E aí rapaziada Vê se não é foguete essa moto rapaziada Dá uma atenção mano Olha ela do lado da CBR rapaziada Que bom que é Mano é foguetão Foda que é caro que Meu Deus hein Mas aí Ela tá sem placa A beitinha aqui já tá um pouquinho comida Mas tá ligado Daquele naipe Tá com bauleto já ó Só que ele disse que esse bauleto tá meio pá Tá meio sujo Mas eu vou dar uma pulidinha nesse baú Vocês vão ver como que vai ficar rapaziada O bagulho vai ficar daquele naipe E é isso rapaz Eu acho que eu já vou arrancar esses retrôs já Vou pedir a chave ali pra ele Que hoje eu vou chavear rapaz Depois eu vou arrancar esse bauleto Vou andar a chave na quebrada Pode crer Pera aí que nós já volto Só vamos arrancar esses retrôs Pra nós já sair chaveando daqui Pode crer Já colocamos o retrô lá no baú Já Vamos sair daqui da casa do bichão Ave Que nave cachorro Cê é louco É difícil hein Controlar a bichona hein Falar pra vocês Vamos cruzar pra agora hein Haha moleque Vamos ficar uma semana com essa nave hein rapaz Dá uma atençãozinha no foguetão que não está Aí cê toma hein Tô andando sem retrô daquele jeitão No modal chave Cê é louco Eu não vou cortar muito de giro Tipo mandar um grau neutrão e corte rapaz Porque os caras dizem que essa moto é meio traiçoeira Pro grau tá ligado Pra dar um cortão Ela é meio traiçoeira essas BMW Nave demais rapaziada Vou encostar lá em casa Vou dar um tanento Pudei esse baulito Que o final de semana promete hein rapaz Vou arrancar esse baúzão também Já era rapaz Que o final de semana ainda vai chavear a quebrada toda hein Rapaziada de foguetão Pode ir pra A ave Mano é nave demais rapaziada Cê é louco Deixa eu encostar ela aqui Ainda pra deixar da onde que é a 99 tá parça Atenção nesse foguete Cê é louco Cê entrou tá dentro do baú ali Deixa eu colocar o Santanao aqui Vou colocar o Santanao aqui pra dentro de casa né Que mano Agora é só amanhã que eu tiro essa nave Hoje de noite mesmo Já quero dar uma chaveada hoje de noite mesmo rapaziada Que esse Vai ser a RM200 Foguetão da NASA Cistona né rapaziada Vamos ver aí se dá pra não sair hoje de noite mesmo com essa nave hein Se pra não sair Eu vou dar um salve nos moleques Pra não fazer um girosão Pode crer Mas se você gostou do videozão aí Deixa o like aí pra nós Pode crer Se inscreva no canal no botão vermelho mano Ativa o sininho Mano o bagulho deu meio que uma sujeira Aqui no O bagulho do Santanao Mas eu vou jogar água aí Pra dar Meio que uma lavada Pode crer E é isso rapaz Tamo juntão Pode crer É nóis